Tudo beleza? Ó, hoje é um canal muito especial pra vocês É dos brinquedos mais vendidos do mundo inteiro Ó, vamos começar agora Ó, vamos abrir um troço dentro dessa caixinha de celular Não sei o que que tem aí dentro Ó Um, dois, três e... Uau Hot Wheels Olha, gente, um Hot Wheels Hot Wheels Ó, vamos tirar cada um Ó, rapidinho Bom, galerinha, ó Eu vou mostrar esse aqui primeiro Essa aqui é um Bugatti Ó, ela é uma... Chiron Chiron, sei lá o que que é Ó, ela... Ele é um carro muito bom Ele é um carro muito rápido Não mais rápido do que esse aqui, prata Ó, agora eu vou mostrar ela Vamos lá Aqui, gente, ó Ela é a Lamborghini Peraí, peraí Vocês conseguem enxergar isso aí, não conseguem? Ó, só vou ler o troço aqui É uma Lamborghini mesmo Gente, olha a roda Se liga nessa roda Ouro, gente Ó, não vou mostrar muito carro hoje, não Ó, hoje eu vou mostrar Com a Big Maleta Esse aqui é um carro muito bom Azul, minha cor favorita Agora, é dois carros que eu vou apanhar A cada hora Ó Esse carro aqui É igual um assaveiro Entendeu? Não, é um Akkad Ó, esse aqui é um Bugatti Subaru O nome dele Ó, então vamos lá Para os outros carros Ó, esse aqui É um O teto solar Do Tudim Esse aqui é um Parecido com um Porsche Sei lá As periqui Eu tô gritando Ó Esse aqui É um carrinho bom É um carro Meio rápido Esse aqui é um Honda CRX Ah, não pode faltar Galerinha do Tud BMW E um Volkswagen Golf Galera, ó Vou aqui rapidinho Guardar esse carro Para mostrar o outro Bom, galera Agora guardei Agora É A maior maleta Ó Ó, vamos abrir Ela é assim, ó Ela tá muito cheia Uau Olha aí, galera Olha aí Carrão Ó, um Corvette Ah, esse aqui é um Porsche Parecido com o Focus Ó Esse aqui é um carro Compreendo super bom Ó É lindo Olha aí Tá aparecendo Nenhum fervete Olha Aqui Esses carros Aqui Gente, ó Aqui Esse aqui É um Carrinho que eu ganhei Do meu Cunhado Entendeu, gente? Ó Agora Esse aqui eu ganhei Do meu primo Meu primo Pedro Entendeu, gente? Aí, ó Esse carrinho aqui É o mais conhecido Que eu conheço É um Clio Cliozinho Por que eu tô guardando? Ah, esse aqui Eu já vi em São Fidelis É tão bem Esses dois aqui Eu já vi em muitos São Fidelis Clio E Minicoupe Que é o nome Esse carro Esse aqui eu ganhei Da minha tia Aí, ó Comprei aí na farmácia Camaro Não pode faltar, galera Aí, gente Outro Lamborghini Uma Lamborghini Diferente Outro Camaro Esse aqui, ó Um Nissan Eu acho que eu tenho Cento e pouco Carros aqui Cento e pouco Ó O outro É repetido Aí, um Jeep Ó Esse aqui é um Ó, galera Ó Esse aqui é um Mustang Gente, ó Só vou guardar Que tem muito aqui Entendeu, gente? Ó Vou deixar assim Ó Aí Assim Ó Vocês Já Ah Esqueci de falar Isso, galera Vocês conhecem o filme Toy Story Não conhece? Minha maleta Do Toy Story Tá vendo, gente? Minha maleta Do Toy Story Ó Calma aí E bom, galera Se vocês gostaram Dessa Desse vídeo Dá o like Se inscreve no canal E clica lá embaixo Seja membro Tchau Tchau